Mobilidade. Quando a gente ouve falar disso, a gente já pensa num treino pra uma pessoa mais velha, que chega toda quebrada na academia, mas será que é isso mesmo? Salve galera, eu sou Thiago Pugliese e hoje eu quero falar pra vocês de um tema muito legal, muito importante, que tá super em alta, ainda bem, que é sobre mobilidade. É movimento. Então, tem coisa mais linda, tem coisa mais bacana da gente falar do que o movimento humano, é muito importante. A gente precisa estar com o movimento funcionando, com as articulações e as engrenagens funcionando de uma forma perfeita, em equilíbrio, em sintonia. Se isso não acontecer, a gente vai gerar inúmeros desequilíbrios e com certeza isso vai acabar gerando algumas lesões. A mobilidade, até alguns anos atrás, ela era muito mais evidenciada na prática esportiva, por exemplo, nas artes marciais, eu sou de uma história da capoeira, por exemplo, pessoal do jiu-jitsu, pessoal do judô, do karatê, esse pessoal fazia muito mais esse tipo de exercício, por quê? Por causa dos exercícios amplos, movimentos em grandes amplitudes, né? Do que o pessoal do treinamento físico em geral, por exemplo, quem fazia musculação. Era muito difícil, minha carreira não começou hoje. Eu via um pessoal chegando na musculação, na academia, e fazer um treino de mobilidade. Não era feito, não era moda, não se falava nisso. Não se tinha a mesma cultura que se tem hoje em dia. Que bom que hoje em dia a gente tem a informação. E a gente tem bons profissionais, bem informados, com a possibilidade de mostrar isso pra vocês. E eu gostaria também de dar minha participação aqui e dar algumas dicas em relação a isso. Qual que é a diferença básica aí entre alongamento e mobilidade? Quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando em movimento articular. Então a gente não está falando no corpo do músculo. O músculo tem um tendão que se conecta à parte óssea, e esse tendão, ele tem um outro tendão. Então vamos imaginar que o meu bíceps, ele tem o tendão aqui, mais na parte proximal e na parte distal. Quando eu vou fazer o alongamento do bíceps, eu estou alongando o músculo. Mas eu estou mexendo na minha articulação? Estou sim, estou mexendo na minha articulação do ombro. Mas pra eu melhorar o meu movimento do ombro, basta eu alongar o bíceps e o peito aqui? Basta eu alongar minhas costas? Basta eu me posicionar lá? Não, eu tenho que produzir movimento. Eu tenho que trabalhar em grandes amplitudes, principalmente em algumas articulações. Vamos pensar no pescoço. A gente tem a articulação cervical aqui, né? A musculatura e a região cervical da coluna. Essa região é uma região que trabalha em rotação. Então a região cervical da coluna, ó, ela faz movimentos amplos. Será que basta a gente chegar, acordar de manhã cedo e fazer a nossa atividade física sem nem movimentar ao menos um pouco o nosso pescoço? Será que a gente movimentando um pouco esse pescoço, trabalhando em grandes amplitudes, em todos os planos articulares, será que a gente não consegue muito mais resultado, muito mais benefício, muito menos risco de lesão? É tão comum a gente ver o pessoal travar no pescoço, cervical. Quantas pessoas vocês conhecem que vão virar aqui, ó, o cara não consegue virar, a menina não consegue virar. É normal isso. Por quê? Porque não se movimenta. É importante se movimentar. O ombro, o ombro ele faz flexão, ele faz extensão, ele faz abdução, ele faz flexão horizontal, extensão horizontal. Ele trabalha em planos articulares diversos. Será que a gente não precisa trabalhar o movimento? Basta a gente chegar lá na academia ou lá embaixo no seu prédio, ou mesmo começar o seu treino sem fazer nada, alongando um pouquinho aqui um lado e o outro, pra cá e pra cá e começar a treinar? Será que a gente não precisa trabalhar movimentos amplos, em vários ângulos? Não dá pra gente melhorar? Vamos abrir nossa cabeça. O movimento, ele vai te dar muito mais dinâmica, principalmente pros esportes. Tenho muitos amigos que são tenistas, por exemplo. Gente, como você vai bater uma bola lá em cima, vai dar um saque, se você não tá trabalhando o movimento do ombro? Você acha que vale a pena você chegar na quadra de tênis e fazer o alongamento aqui, ó, de ombro? E bater uma bola lá em cima pra sacar, por exemplo, pra dar um smash? Não vai dar certo. Com certeza você vai gerar impacto, vai gerar trauma na sua articulação. Eu não prometo pra vocês que se você fizer mobilidade, você não vai se machucar. Mas eu prometo que a chance de você trabalhar em grandes amplitudes e se machucar muito menos, vai ser muito maior. Ela existe. O nosso corpo é uma máquina que tenta sempre ser perfeita. Então, se a gente tiver algum desequilíbrio em alguma parte dele, vamos imaginar, por exemplo, na articulação do tornozelo, a gente vai gerar algum tipo de compensação nos pontos mais próximos. Então, vamos imaginar, por exemplo, que um indivíduo que começa a fazer a corrida, ele tem uma forma de pisar diferente. Isso é tão comum na corrida. Existem tênis, né? Pronadores, supinadores, neutros. Então, a pessoa vai e tem um jeito de pisar. Aquele jeito de pisar dela, que sempre, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem um jeito de pisar, que é um supinador, que é o pé mais pra fora aqui. Eu sou um pouco supinador. Essa pessoa que tem esse pé mais supinador, o que acontece? Ela vai gerar algum tipo de desequilíbrio no joelho, entrando pra dentro, consequentemente no quadril. A coluna vai ter que se acostumar com esse movimento. Isso vai refletir lá na torácica e, de alguma forma, vai refletir no pescoço. De repente, essa mesma pessoa que começou com um desequilíbrio lá no tornozelo, ela acaba tendo uma dor de dente, porque a dor de dente dela é ocasionada por um acúmulo de tensão que está acontecendo lá no pé. É maluco isso, né? Difícil entender. Mas acontece. É muito mais comum do que a gente imagina, porque o corpo humano se adapta a tudo. E ele é uma engrenagem que procura se adaptar e ser perfeita na medida do possível. Só que nós não somos perfeitos. A gente vai conseguir corrigir todos os nossos desequilíbrios? Muito provavelmente não. Mas a gente vai se abster e tentar não fazer com que isso aconteça? Não, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor possível. Galera, eu sei que muitas vezes, uma das maiores deficiências de todo mundo pra essa questão de treinamento é tempo. Não adianta você achar, eu tenho pouco tempo, eu vou chegar na academia, eu vou descer no meu prédio e fazer 20 minutos só de atividade, 15 minutos de atividade, e você ficar todo travado e machucado depois de um certo tempo, porque você não evoluiu, ou porque você não liberou seu movimento. A gente tem que priorizar o que tem que ser priorizado. Se você é travado, se você tem dificuldade aí de movimento, você tem que trabalhar esse tipo de exercício. Esse tipo de exercício só vai te fazer bem. E eu digo mais. Pra algumas pessoas que são mais soltas, eu sou uma pessoa que trabalha bastante isso. Então, quando eu faço, parece fácil. Se você, que tem um pouquinho de dificuldade de alongamento, dificuldade de movimento, for tentar fazer esse mesmo exercício, você vai se surpreender com a intensidade do trabalho que isso vai gerar pra você. Então, pra mim, ele é fácil. Ele vira um aquecimento, um aquecimento dinâmico. Pra você que tem mais dificuldade, eu tenho certeza que você vai gastar energia demais. Eu tenho um aluno, eu tenho um exemplo. É assim, é surreal. Eu começo a dar o trabalho de mobilidade pra ele, com 10 minutos de treino, ele tá suado, cansado, quebrado. Pra ele é um esforço enorme. Por quê? Porque eu faço ele trabalhar em grandes amplitudes. Por exemplo, vamos trabalhar a mobilidade de quadril. Começo a fazer esses exercícios. Pra mim, ficar nessa posição é fácil. Pra algumas pessoas, trazer a perna aqui, ele já fica todo torto, já é tudo difícil. Ele tem que fazer mais força pra sustentar o braço, brigar mais com o abdômen. Tudo fica mais difícil. Então, tenta abrir a cabeça e pode ter certeza que se você se dedicar e fizer um treino intenso de mobilidade, fazendo força, você vai com certeza ter gasto calórico e vai além de tudo, melhorar seu movimento e com certeza se sentir melhor pro seu dia a dia. E é isso que a gente quer. A gente quer chegar em casa e conseguir dormir bem, sem dor nas costas. Eu quero chegar no trabalho e conseguir achar uma posição na cadeira que eu fique de uma forma satisfatória. Toma cuidado com isso. Faça pausas no seu dia a dia. Para um pouquinho, dá uma movimentada, alongue-se. O pessoal tá aí, quem conhece a ginástica laboral sabe do que eu tô falando. Eram pausas, são pausas que são dadas aí nos escritórios para trabalhar exatamente essa coisa do movimento. Pode ver, são exercícios extremamente simples, todo mundo consegue fazer, todo mundo pode fazer. Pega a sua toalha, abre a sua toalha lá atrás, expande esse peito e volta. Faça um exercício, se movimentem, trabalhe essa coisa, articulação por articulação. A gente tem articulações que tem menos movimento. Então, por exemplo, eu citei a cervical, eu citei o ombro, que são movimentos mais amplos, elas fazem a rotação. E a gente tem algumas outras articulações que elas são um pouco mais simples. Elas fazem só a flexão e a extensão. Por exemplo, o cotovelo. O cotovelo, ele só estende e flexiona. A gente tem um movimento aqui de antebraço, mas é um outro movimento que a gente chama de pronossupinação, que é essa sobreposição de rádio e una, que são os dois ossos que a gente tem no braço. É totalmente diferente. Então, o cotovelo, a gente não vai conseguir melhorar muito a mobilidade de cotovelo. Dificilmente você vai ter dificuldade de estender ou de flexionar, porque elas são articulações diferentes. Mas as articulações de rotação, punho, a religião cervical da coluna, o ombro, o quadril, que faz movimentos amplos, a gente precisa trabalhar. E nada melhor do que o movimento para fazer isso. Vamos imaginar, por exemplo, a região torácica da coluna. Então, essa região torácica da coluna é uma região importantíssima da gente trabalhar. Como a gente faria alguns exercícios? Tem exercícios que a gente consegue fazer com colchonete, por exemplo. O pessoal aí do Pilates conhece muito. Esse é o exercício do gato, né? Que é você arredondar aqui essa região mais torácica da coluna e ir posicionando a coluna numa forma reta e neutra de novo. Aí você vem, ó, estimula novamente a sua cifose torácica e volta. Aí a gente vai para outros exercícios, ó, movimentos de rotação também. Essa região torácica da coluna, ela é responsável por esses movimentos de rotação de tronco. Então, é importantíssimo a gente fazer esse tipo de movimento. fazendo os movimentos de ombro, ó. Você também está trabalhando essa região torácica da coluna. Tem um exercício que eu gosto muito, que eu deixo o quadril bem em cima do meu joelho, ó, e projeto o meu tronco na direção do solo. Eu estou trabalhando também essa mobilidade de torácica da coluna. Quantas pessoas a gente vê por aí que tem aquela postura arredondada, sifótica. Vamos imaginar, gente, a gente passar quantas horas do nosso dia ou mexendo no celular, ou trabalhando sentado numa mesa de computador. Você acha que é suficiente você simplesmente dar uma alongadinha no peitoral antes de começar uma sessão de treinamento? A gente precisa aumentar essa expansão do tórax, melhorar esse movimento, ficar numa postura mais reta o tempo que a gente puder, gerar essa compensação. Essa região torácica da coluna é uma região importante. Então, eu falei aí de articulações de rotação, ombro, punho, tornozelo, quadril, mas a gente tem essa região da coluna extremamente importante que é responsável por flexões laterais. Exercício super simples. E a gente vai e vai fazer o movimento lateral da coluna, joga de um lado, joga do outro. O pessoal que é das artes marciais aí, ó, faz aí, tá acostumado a fazer, joga de um lado, joga do outro. Pessoal, há o quanto tempo vocês não se mexem, não fazem nada, não fazem algum tipo de exercício para liberar o movimento. Mobilidade é isso, é simples. Vocês já viram comentando dos agachamentos. Um dos maiores problemas das pessoas que vão agachar é o alongamento e a mobilidade de musculatura de tornozelo. Então, toda vez que eu vou fazer o agachamento, o que tem que acontecer? Eu tenho que posicionar a minha tíbia, a minha fíbula para frente. Se eu não fizer isso, eu não consigo agachar. Se eu agachar e eu não tiver a mobilidade de tornozelo, o meu joelho vai lá para frente, eu vou levantar o meu calcanhar, eu vou entrar com o quadril, o movimento fica horroroso. Eu vou gerar desequilíbrios. Por que a galera começa a fazer o agachamento e machuca o joelho? Porque você está usando uma parte do seu corpo que não é para usar. Então, imagina que na hora que eu for fazer o agachamento, se eu estiver distribuindo bem, meu tornozelo aqui estiver bem móvel, musculatura aqui de posterior de coxa, quadril, estiver livre o suficiente para eu poder descer, eu estou agachando em uma posição perfeita. Vocês já viram uma criança agachando? Repara nisso, gente. Repara num bebê como ele vai pegar alguma coisa no chão. Ele está perfeito. O que a gente se transforma durante a vida? Os movimentos vão ficando errados, feios. Por quê? Porque a gente deixa de trabalhar movimentos simples. O bebê agacha, ele rasteja, ele abaixa, ele faz todos os exercícios que são os exercícios que têm que ser feitos. Então, toda vez que você puder, faça essas posições ou cócoras, trabalha a mobilidade, façam exercícios de mobilidade, façam exercícios de soltura, sintam que vocês ficam com os movimentos mais livres, mais plenos. Eu tenho certeza que isso vai melhorar significativamente a qualidade de vida de vocês. Vocês vão se sentir melhor para o dia a dia, para o seu trabalho, para o seu treino, ou seja, vai melhorar em todos os sentidos. Galera, vai vir muitos exercícios ainda de mobilidade, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vocês vão ver por aí. Fica ligado no canal, ativa suas notificações que tem muita novidade por aí. Tamo junto!